A maior parte dos meus clientes que buscam a reeducação alimentar, dizem-me que gostariam de ter uma vida saudável, feliz, gostariam de se sentir com bastante energia, com vitalidade, mas que já tentaram muitas dietas, já fizeram muitas maluquices e não querem mais ter uma vida tão restritiva. Inclusive em relação aos doces, mas existem algumas estratégias que eles podem adotar para decidirem a quantidade de açúcar que devem ou que querem comer. Por exemplo, ao invés de comprar um danoninho ou um iogurte industrializado que é cheio de açúcar, eles podem optar por um iogurte natural porque vai vir 100 corantes e aí eles colocam a quantidade de açúcar que eles desejam. Em geral, quando a gente coloca 20 a 30% menos açúcar do que a indústria coloca, a gente ainda assim acha doce, acha saboroso. Então a pessoa poderia comprar um iogurte natural ao invés de um iogurte já de morango cheio de açúcar e colocar a fruta, uma fruta doce dentro desse iogurte, ou colocar um pouquinho só de mel, ou então colocar um pouquinho de geleia sem açúcar e vai ficar gostoso da mesma forma. Ao invés de comprar um bolo industrializado, empacotado, fazer o bolo em casa, pegar a receita favorita e colocar 25 a 30% menos de açúcar e você vai ver que vai ficar gostoso igual. Ou, da mesma forma, fazer bolos com frutas bem doces porque vai ficar docinho do jeito que a pessoa gosta. E o objetivo disso é diminuir a glicação. Revisando o vídeo anterior, a glicação é aquele processo que ocorre no nosso sangue quando o açúcar encontra proteína ou encontra moléculas de gordura. E essa junção da glicose ou da frutose, por exemplo, com uma proteína, vai levar à formação de produtos de glicação avançada que são super inflamatórios e que aumentam o risco de aterosclerose, de problemas no fígado, problemas renais, de Alzheimer e até de rugas. Mas e aí, podemos reverter a glicação? E a resposta é sim. A glicação ocorre em duas fases e a primeira fase pode ser revertida. Além disso, nós renovamos as nossas células, algumas mais rapidamente, algumas mais lentamente. E o fato é que se você muda a sua dieta, se você consome menos açúcar, se você mantém a sua glicemia mais estável, você pode então desacelerar o processo de envelhecimento celular e dos tecidos. Já falamos sobre esse tema no vídeo passado, então hoje o objetivo é saber como avaliar a glicação no seu corpo. As formas mais fáceis são pelos testes de hemoglobina glicada, ou HbA1c, e pelo teste da frutosamina. A hemoglobina glicada é formada quando a hemoglobina, a proteína que carrega oxigênio dentro da hemácia, se liga com a glicose, formando uma molécula de hemoglobina glicosilada, ou seja, unida com o açúcar que estava presente na corrente sanguínea. O teste de hemoglobina glicada mostra como esteve a quantidade de açúcar no seu sangue nos últimos 120 dias. Quanto mais alta é a glicação da hemoglobina, maior a chance da pessoa desenvolver doenças cardiovasculares, câncer, problemas neurodegenerativos como Alzheimer, além de ter o processo de envelhecimento acelerado. O ideal então é que a sua taxa de hemoglobina glicada fique menor do que 6%. E alguns estudiosos falam que melhor ainda é ficar abaixo de 5%. Outro teste é o de frutosamina, que avalia a quantidade de glicose no seu sangue nos últimos 14 a 21 dias. É um exame mais caro do que a hemoglobina glicada, mas serve para que a gente possa avaliar se as mudanças na dieta já estão surtindo efeito. É também um teste bastante útil para acompanhar as mulheres com diabetes gestacional. Além de reduzir a quantidade de açúcar que você come e a quantidade de produtos ultraprocessados, é importante você adicionar pimenta preta nas suas refeições, tomar chá verde, nas suas frutas colocar canela, no seu arroz ou no seu frango colocar açafrão. Você também pode colocar gengibre no seu suco, no seu molho de tomate ou mesmo no seu chás, porque essas ervas contêm substâncias anti-inflamatórias e que também previnem a glicação. Outros estudos mostram redução da glicose e também da frutosamina em pacientes fazendo uso de suplementos como o picolinato de cromo, a biotina e a benfutiamina. Converse com seu nutricionista se você estiver com a glicose alta ou se você estiver com a hemoglobina glicada ou com a frutosamina altas. E, além disso, além de reduzir açúcar, é super importante reduzir a temperatura de processamento dos alimentos. Quanto mais calor o alimento é submetido, maior é o processo de glicação no alimento. Então, carnes grelhadas ou fritas em altas temperaturas, batata frita, salgadinhos, cereais matinais, doces e alimentos ultraprocessados em geral podem estar fazendo um estrago na sua saúde. Para aprender mais sobre nutrição, entre no meu site andreatorres.com